Adobe InDesign CC criando estilos de parágrafo. O que é que são estilos de parágrafo? Estilos de parágrafo são formatações prontas, né? De estilos de formatação, para que quando você precise formatar títulos, subtítulos, ou até mesmo parágrafos dentro, dentro aqui do InDesign, você não precisa fazer um a um. Muito parecido com o recurso que o Word tem. Então aqui, nós temos na verdade no momento cinco páginas, né? Mas imagina um livro aí com muitas páginas. Para a gente criar os estilos de parágrafo é o seguinte. Nós entramos aqui nessa guia Book. Eu saí da guia Essenciais. Essencial, Essenciais, entra em Books. Nós temos aqui embaixo, Parágrafo e Styles. Então aqui nós podemos criar. Ou se você está ainda na guia Essenciais, também não precisa ir para a guia Book. Você pode, digamos, selecionar. Por exemplo, aqui eu vou tirar aqui, vou dar um Enter. Então digamos que esse aqui fosse meu primeiro, vai ser aqui, Introdução. Tá? Aqui está, então vai ser meu primeiro estilo, meu primeiro título. Então você pode selecionar, tem que selecionar para você criar. Aí aqui em cima, olha, quando nós temos texto, ele exibe essa barra aqui que nós já vimos, né? A barra de texto, a barra de parágrafo. Nós temos aqui, ó, Parágrafo e Style, né? Então aqui nós temos o estilo, não temos nenhuma criada. Então eu posso clicar aqui e criar um novo Parágrafo e Style, tá? Ou então com a guia Book aberta, então você sai do Essenciais, entra aqui em Livro, que é o Book. Nós temos aqui embaixo, Parágrafo e Style. Nós clicamos aqui nesse menuzinho, olha, e pegamos aqui New Parágrafo e Style. Então veja aqui a mesma coisa, você pode vir por aqui ou por aqui, tá? Perfeito. Então aqui, ó, no estilo do nome, no nome estilo, Style Name, eu coloco então o nome. Então digamos que vai se chamar Estilo Título. Título. Então você pode criar aqui um para título, um para subtítulo, um para parágrafo, um para item, o que você quiser, quantos você quiser. Pode criar uma tecla de atalho aqui, se você quiser também. Então vamos colocar, por exemplo, uma outra fonte. Vou colocar aqui uma fonte aqui, Miride Pro, vai ficar um pouquinho maior, vai ter tamanho 14, por exemplo, vai ficar aqui sublinhado, tá? Pode definir, por exemplo, que sempre encaixa alta já esse item aqui. E demais itens, mas geralmente o essencial é isso aqui. Ok. Então veja aqui, agora nós temos um estilo de título criado e esse estilo está criadinho, tá? Então é só deixar ele como está aqui. E agora todos os títulos que eu tiver aqui, então digamos que aqui assim eu tivesse um outro título, tá? Vou clicar aqui, vou dar um Enter, eu vou selecionar isso aqui e agora basta clicar aqui, ó. Prontinho. Então, todos os 50, 100 páginas, todas as páginas que você tiver, você vai colocar então esse estilo onde houver um título. E por que é que eu faço isso? Além de ficar organizado, fica mais fácil de você trabalhar. Depois na próxima aula agora, quando a gente for criar o sumário automático, fazer aquele índice, né? Ele precisa ter um estilo de parágrafo, senão não vai dar certo. Ok? Então digamos aqui, eu vou pegar mais uma palavrinha aqui, ó. Ah, você tem que pegar uma palavra numa linha só, tá? Se você pegar, digamos, só uma palavra e você clicar, como é estilo de parágrafo, ele aplica todo parágrafo. Não pode. Então, digamos, eu vou deixar assim, vou dar Enter. Porque é título, né? Título é título, não tem várias linhas no título. Assim. E digamos que aqui eu tenha mais uma aqui, ó. Pá, coisa horrível isso aqui, cara. E digamos que aqui eu tenha mais uma aqui, sei lá. Eu vou pegar aqui assim, ó. Eu vou dar Enter. Tá? Aí está. Prontinho. E então agora eu poderia criar um outro estilo. Poderia vir aqui, pegar um outro estilo, colocar o nome de subtítulo, um, por exemplo. E onde houver subtítulo, eu vou colocar uma configuração para subtítulo. Então, eu vou selecionar todos os subtítulos e vou colocar essa configuração aqui. Então, é dessa forma que nós criamos estilos de parágrafo. Barbadinha, né? Super fácil. Tá? Até vou apagar isso aqui que está horrível, cara. Até tinha feito uma coisa antes e não salvou aqui, né? Que era a nossa capa final. Mas tudo bem, vou ter que arrumar de novo. Tá? Então, é isso aí. Dessa forma que nós criamos estilos de parágrafo aqui dentro do Adobe InDesign. Tá? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.